Segue agora para a Europa, 30 suspeitos de participação e uma briga que terminou na morte de um torcedor de futebol na Grécia foram convocados para uma audiência nessa manhã. O caso levou ao adiamento de uma partida da Liga dos Campeões da Europa. Nosso correspondente, Luca Bassani, com as informações. Luca, a violência no futebol europeu foi muito predominante nos anos 90, nos anos 80, até mais lá atrás, né? A situação hoje é outra, mas sempre tem algum tipo de briga. E esse caso vem tendo uma repercussão grande aí na Europa. Você tem toda a razão, Tiago. Bom dia a você, boa sexta-feira livre a todos que nos acompanham. A violência nos estádios e também nos arredores deles não faz parte apenas da realidade do esporte brasileiro, mas infelizmente voltou a fazer parte do esporte europeu. Nós vemos que havia sido marcada uma partida entre o AEK de Atenas e o Dinamo de Zagreb da Croácia para a terceira fase classificatória para a Liga dos Campeões, o campeonato mais importante da Europa. Nós vemos que os torcedores, nas proximidades dos estádios, entraram em confronto, jogando diversos objetos e um jovem de 29 anos foi esfaqueado até a morte, além de ter deixado sete outras pessoas feridas. A polícia conseguiu levar quase 60 suspeitos para as delegacias, onde todos serão ouvidos, depoimentos coletados e, obviamente, se espera que seja identificado aquele ou aqueles que foram responsáveis pela morte deste jovem grego. Inclusive, o primeiro-ministro da Croácia ligou o primeiro-ministro Mitsotakis da Grécia para expressar as condolências e disse que espera que a justiça seja feita. A UEFA disse que esse episódio é inaceitável e, portanto, resolveu adiar a partida e decidiu que... E perdemos o contato com o Luca Bassano, mas é bom lembrar que, na Europa, no caso, as punições, não é, Luca? Na Europa, no caso, as punições são muito mais rígidas do que aqui no Brasil. Pode complementar, por favor. Exato, Tiago. Eu estava mencionando que a UEFA decidiu que tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta, o jogo em Atenas e em Zagreb, ambos acontecerão de forma normal, mas sem torcida, seja de um time, seja de outro, com uma punição, obviamente, esperando com que as autoridades gregas consigam, através das câmeras de segurança e da coleta de depoimentos, descobrir quais foram os responsáveis pela morte desse jovem. Realmente um caso lamentável também no esporte europeu. O Luca, só para fechar, em 30 segundinhos, aí, ao redor de estádios, câmeras de segurança ajudam a identificar pessoas que cometem esse tipo de irregularidade? Ajudam, sim, Tiago. Inclusive, no passado, principalmente nos campeonatos locais, tanto a Liga Alemã, a Liga Inglesa, também, onde episódios de violência eram corriqueiros, essas câmeras de estabelecimentos próximos dos estádios ajudaram bastante na identificação daqueles suspeitos, e, obviamente, depois, para que a justiça seja feita. Esperamos que, no caso da Grécia, isso também seja aquilo que acontece para que a família do jovem tenha todas as respostas. É verdade. Por exemplo, na Inglaterra, em que havia muita coisa desse tipo, as autoridades inglesas acabaram aumentando as penas e também fazendo esse reconhecimento facial. O Luca Bassani volta na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. E até mais tarde.